A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o programa Crescer facilita crédito para quem deseja ter o próprio negócio. O programa nacional de microcrédito lançado na última semana deve atender mais de 3 milhões de pessoas até 2013. No programa Café com a presidenta Dilma lembrou que além de juros mais baixos, o programa oferece uma tarifa de abertura de crédito menor. O pequeno empreendedor que pegar dinheiro emprestado vai pagar uma taxa de juros bem mais baixa, de apenas 8% ao ano. Este crédito, assim barato, ele foi criado para as pessoas, por exemplo, uma costureira que está precisando trocar a velha máquina de costura para o pipoqueiro que deseja adquirir um carrinho mais moderno, para o artesão que está precisando comprar seu material de trabalho. A pessoa pode chegar no banco e tomar até 15 mil reais. Além dos juros, nós baixamos também a tarifa de abertura de crédito. Essa tarifa caiu de 3% para 1% do valor emprestado. Essas condições valem para todas as pessoas, como trabalhadores, empreendedores individuais, microempresários, enfim, também para aqueles que têm faturamento de até 120 mil reais por ano.